Bom dia Instagram, bom dia, oito em ponto no ar, projeto onde eu respondo sua dúvida sobre auriculoterapia, sobre saúde, sobre como ter resultado, consultório, ciência, neurociência, saúde, bora conversar. Bom dia pessoal chegando, deixa eu só arrumar aqui de novo. Bom dia, tudo bem pessoal? E aí, assistiram a live de ontem? Tem alguém aqui que não sabia que o sono tinha relação com a obesidade? Tem muita gente que não sabe hein gente, alguns aqui já me escutaram falar sobre isso. Bom dia. É, vai se tornando uma família né Sueli? Família auriculoterapia, porque você começa a ver que tem muita gente aqui que todo dia tá aqui marcando ponto né? Muito bom, muito bom ter vocês aqui viu? Muito bom, Lucie, Mê, Fátima, Kátia, alguns eu já conheço, dá fotinho. Ó a Fran da S18, Nádia, tem duas Nádias. Ontem o pessoal fica se encontrando, nossa Lirante, você tem duas alunas Alexandra? Gente, às vezes eu tenho duas alunas com os nomes completamente diferentes e eu tenho duas alunas com o mesmo nome. Como é que pode né? Ieda. Eu não tinha ideia desta relação entre o sono e a obesidade. Olha lá o pessoal falando, é isso gente. Muitas pessoas não tem, muitas pessoas não tem e não sabem o porquê não emagrece né? Não sabem o porquê não emagrece. Quando vai ver, gente tem gente solicitando entrar ao vivo comigo. Tem alguém aqui que quer entrar ao vivo comigo pra perguntar, pra tirar sua dúvida? Colocar ao vivo escrito. Rosemary, já conheço. Márcia. Tem algumas aqui que são figurinha marcada já. Lorena, bom dia. Bom dia, Bia. Kari. Bom dia, Lirane. Eneida. Mari Neide. Bom dia, minhas queridas. Ieda. A live de ontem foi show. Que ótimo saber disso. Pessoal que tá aqui no Instagram, vai lá, assiste, não deixa. Porque tem muita gente que não tem essa consciência. E sabe qual é o viés de tudo isso? Por que que é importante saber? Sabe por quê? Porque se a pessoa não dorme direito, ela não emagrece. E às vezes você tá ali fazendo protocolo pra obesidade. Perder peso. E ela não vai perder peso se ela não dormir bem. Então você tem que repensar muitas vezes, sabe? Repensar o que tá fazendo a pessoa ter o excesso de peso. É que nem alguém agora lhe perguntou da tireoide. Eu não vi exatamente a pergunta. Mas essa questão da tireoide também. É a mesma situação. Tem gente que tá com sobrepeso por conta da tireoide. E também não vai resolver você fazer ponto pra vício, por exemplo. Ou pra compulsão. Queria que você falasse também sobre a aprendizagem. Legal. Amei a live de ontem. Vou assistir novamente hoje. No desafio da obesidade, não temos o ponto do sono. Por quê? Boa pergunta, Caroline. Boa pergunta. Porque ele é muito específico. Sabe? Ele é muito específico. Eu não consigo ali, num protocolo, fazer pra tudo, sabe? É que nem a Michelle aqui, ó. Tem uma das minhas pacientes que não tem a tireoide. Mas eu tenho pacientes que tem hipotireoidismo, sabe? E o hipotireoidismo, muitas vezes, a gente aumenta o peso com o hipotireoidismo. É um dos efeitos do hipo, tá? E aí? Só que nem todo mundo tem isso. Nem todo mundo aumenta o peso pelo sono. Então, o que eu pude fazer? Eu pensei assim. Eu queria fazer um protocolo de 10 pontos básicos. 10 pontos básicos. Que eu tentasse atingir o maior número possível de problemas. Mas não tão específico. Como o sono, o tireoide e outros que existem, tá? Aí você vai ter que individualizar. Mas esses 10, eu quero ver se tem resultado. Pode não ter, gente. Essa é a base da pesquisa. Você não vai pra uma pesquisa tendo certeza do resultado, tá? Você vai pra pesquisa. Pode ser que no final de 4, de 1 mês, né? A gente propôs 1 mês. Então, na quinta sessão, pode ser que o problema chegue pra gente assim. Lirani, esse protocolo baixou o peso, mas não foi eficiente. Pode, tá? E aí? Ou não baixou nada, ou baixou muito. Vamos ter que ver. Reação, ó. Pus o ponto, uma agulha semi-permanente no ponto do pâncreas e inchou. Tem vários motivos. Você pode não ter. Às vezes, por pena, você coloca o ponto, mas não aperta. Você fica com dó. Então, você põe assim e ele fica superficial. E aí, ele mexe e fica roçando ali. Ali, daí isso machuca. Quando você colocar, tem que colocar sem dó, tá, gente? Não sou sádica, tá? Objetivo. Ó, uma das pacientes já eliminou 1,7 kg. Olha, 1,7 kg em 4 dias. Que fantástico. Maria, paciente com os rens policísticos. Pode ajudar a auriculoterapia? Você pode tentar, mas eu tenho grandes chances de sim. Não tem tema, tá? Psico. Psico. Não peguei teu nome. Rita. Rita, não tem um título. É, eu respondo as perguntas que o pessoal vai colocando aqui pra mim. As que eu consigo enxergar, tá? Então, a gente não tem, assim... Então, o ponto do plancreas é isso. Qual era a pergunta que eu tava respondendo? Paciente com os rens. Ah, o que eu tenho experiência é com mioma, por exemplo. Isso sim, tá? Ou ovário policístico. Então, por quê? Eu acho que você consegue fazer uma transferência disso, tá? Pode perder peso, sim. Prof, então, quem não tem a tireoide por um CA, não pode perder peso? Pode. Não tem nada a ver, tá? Maria. Maria, assim, ó. Você tem que pensar assim. Você não pode pôr o ponto da tireoide. Porque ela não tem mais o ponto, tá? Ela não tem mais o ponto. Teoricamente, ela não tem mais tireoide, ela não tem mais o ponto da tireoide na orelha. Porque a orelha é um reflexo daquilo que a gente tem de órgão. Se eu não tenho órgão, eu não tenho esse ponto. Mas eu posso fazer outras maneiras dela emagrecer. Eu posso ver o intestino dela. Eu posso lidar com o metabolismo dela. Eu tenho outras maneiras. Eu posso trabalhar com hipófise, tá? Lirane, ontem vi... Ontem vi vídeo da apostila de obesidade. Você estendeu a quem não é aluno. Fiz pedido e cobraram 57 reais. Não, não é assim, Eneida. O preço da apostila, pra eu enviar a apostila gratuita pra você, é 20 reais. Aí eu faço um segundo vídeo que eu te faço uma oferta, se você quiser, dos pontos emergenciais de acupuntura. Não pela apostila. Você não escutou o vídeo direito. Vai lá e escuta de novo pra você ver. Aí quando você... Se você quiser, você clica no botão e compra o curso de acupuntura emergencial. E se você não quiser, não precisa comprar, tá? Essa foi a diferença. As minhas pacientes estão sentindo saciedade logo que começa a comer. Ah, que legal, hein? Você vê? E aí entra a Elza que se elas comerem, se elas comerem, elas podem passar mal. Porque por mais que elas estejam saciadas, às vezes, o que acontece? A fome... Não é a fome, é a vontade de comer. Gente, tem uma diferença entre fome e vontade de comer. Às vezes a vontade de comer vem porque você tá conversando com alguém e tá de olho na comida dela. Tá? Ó, é o que... É que se a agulha não entra bem, ela dói muito mais. Com certeza. Tá certíssimo. Colocar sem dó não é sadismo na verdade. Eu tô... Tá tendo... É cuidado. Isso aí, Luciana. Quando eu coloco a agulha, gente, eu tenho que colocar de uma vez. Eu não posso ir devagarinho. Quando eu vou devagarinho, eu tenho uma grande limitação ali. Tá? Uma grande limitação. Qual é? É porque como eu vou com dó, eu não coloco ela completamente. O micropor fica... Segura ela, mas temporariamente. Como a gente se movimenta muito, a agulha pode se soltar e movimentar também. E pode dar, sim, problemas, tá? O ponto do estômago doeu demais. Nem consegui ficar com ele. Então, Caroline, os pontos, às vezes, doem muito nos dois, três primeiros dias. Se você aguenta ficar com eles, você começa a entrar no equilíbrio. E aí, a tendência é que essa dor vá diminuindo. Então, a dor tem um pico e daí ela começa a equilibrar e diminui. Se você não aguenta, você tirou ele, você vai equilibrando pelas bordas. E aí, na próxima sessão, pode ser que ele doa menos, tá? Mas, se você aguentar um pouquinho o incômodo, você vai equilibrar esse ponto e você não vai ter essa dor, tá? De três pacientes, um emagreceu. Outro perdeu quatro centímetros de abdômen e a outra não teve nenhum resultado. Caroline, na verdade, quando a gente faz um tratamento assim, a expectativa é no final, né? É na quinta sessão, quando você vai mensurar o paciente. Você já não vai mais fazer auriculoterapia. Você pode até fazer, mas primeiro você vai mensurar ele inteiro. Vai ver o abdômen, vai ver peso, tá? Nossa, hoje o dia é só emagrecimento? Qual é a prática mais indicada pra emagrecer a auriculoterapia, a acupuntura, pra quem não tem um problema de tireoide? Rita, a auriculoterapia, nós estamos num desafio que eu fiz pra alunos, tá? E a gente fez um protocolo com dez pontos, pra gente ver se com esses dez pontos os pacientes perdem peso. Nós estamos com uma amostragem muito grande, muito grande, muito mesmo. Bem legal de ver. Mas a gente não sabe qual vai ser o desfecho final da pesquisa. Então eu tô esperando, vou esperar, mas é que o pessoal que tá no desafio já fica aqui, ó. Excitadíssimo, falando. Tem gente com um monte de paciente, tem gente que tá ali, um paciente, mas tá na expectativa, né? E tá sendo muito legal pra gente ver os efeitos, pra gente ver os resultados. Então depois nós vamos fazer uma live aí, fazendo, mostrando esse resultado pra todos vocês. Pode ter certeza, vou contar tudo, mas deixa a gente saber o resultado primeiro, sabe? Eu gosto muito da auriculoterapia pra emagrecimento. A acupuntura é boa pro equilíbrio geral, pra parte energética, também acho que pode ajudar sim. Mas aqui no caso, a gente só tá usando a auriculoterapia. É indiferente, tá? É indiferente se o paciente tem tireoide ou não. A gente não excluiu ninguém, até mesmo pacientes que estavam obesos, com diabetes, com hipertensão. Eu falei, eu só quero saber que eles têm. E aí no final eu vou ver. Vai que o paciente com diabetes emagrece mais rápido? Ou emagrece mais devagar? Ou quem tomou um medicamento teve um efeito colateral similar a outro que tomou o mesmo medicamento? Então a gente vai começar a ter uma certa inteligência em relação a isso, tá? Deixa eu ver aqui no box de perguntas, gente, que tem bastante gente que colocou aqui também. Vamos lá, vamos começar. Prófio, o ponto do fígado fica na orelha direita? Isso, Cida. Fígado e vesícula biliar é na orelha direita. Por quê? Quem me diz? Por quê? Se cai dois, três dias depois da aplicação, devo repor? Se estiver próximo do paciente, Bia, eu colocaria. Eu uso agulha 1,5, tá? Não, só. Não, na verdade não pode usar nada. Se você usar qualquer coisa, é um viés de pesquisa que a gente chama. Se você estiver no... Na base, né? Se você estiver no desafio. Isso mesmo, Josi. Porque é o lado do órgão. Então por isso é do lado direito, tá? O fígado e a vesícula biliar, eles são do nosso lado direito, né? Então por isso ele fica do meu lado direito. E do lado esquerdo, o que que eu tenho? Vou fazer prova hoje. Ó, muito bem, muito bem, psico. Pâncreas e baço. Coloca os pontos do lado que são os órgãos. Isso aí, muito bom, muito bom. Coração, eu ponho ele no meio. Na minha orelha dominante. Por quê? Porque ele tá no meio. Ah, ele é mais pra esquerda. Não, na verdade é um rabinho dele que é mais pra esquerda. Mas ele é posicionado no centro. Gostei de ver, gostei de ver. Prof, a gente consegue dar suporte pra paciente com angina? Que pontos colocam? O principal, Flávia, vai ser coração, tá? Coração. A Josia, eu não entendi o seu nome aqui. Bom dia, querida. Tenho uma mega dúvida. Recebi um paciente que veio cheio de hematomas. E ela disse que sempre quando está pra menstruar, fica assim. Quais pontos devo aplicar? Socorro. Eu te diria o seguinte. Primeira coisa, ela tem que ir pro médico, tá? Ela tem que ir pro médico. Ela tá tendo um extravasamento de sangue e abaixo da pele. Então, tem a ver com doenças hematológicas, tá? Circulatória, problemas... Eu já tive paciente assim. Agora eu não lembro exatamente o nome da doença. Mas são problemas que é importante ter um acompanhamento médico acima de qualquer coisa, tá? Pede pra ela investigar antes de qualquer intervenção sua, tá? Você vai ter muito mais tranquilidade e vai ter mais consciência na escolha dos pontos. Uma dica de prof. Baço fica do lado esquerdo. Por que o coração fica do lado esquerdo? O coração não fica do lado esquerdo, Mônica. Ele fica centralizado. Só que ele tem uma pontinha dele que joga mais pro esquerdo, tá? Mas ele é centralizado. Salete, não enxergo mais a sua pergunta. Você tem que copiar ela e reposta pra mim. Ó, agora eu vi você, mas anteriormente eu não vejo, tá? As perguntas vão rodando aqui pra mim. Quais os pontos ideais pra pessoa que tem artrose nos dois joelhos? Márcia, artrose... O que eu posso fazer na artrose? Eu posso tentar pensar em alívio de dor, tá? Acima de qualquer coisa. Na artrose, eu também pensaria no esforço dessa pessoa. Se ela é obesa, por exemplo, ela tem que perder peso. Senão ela vai destruir esses dois joelhos e vai precisar de prótese. Tem que perder peso. É simples assim. Você pode chegar pra ela e falar, olha... Ponto. Você tá acima do peso. Você tá com artrose nesses joelhos por excesso de uso. Nós temos que fazer você... Isso eu tô pensando numa pessoa um pouquinho mais de idade, tá? Se a artrose é decorrente de algum outro problema, eu não conheço, não sei. Eu tô falando daquilo que você tá me dando de informação, tá? Então, eu já tô aqui imaginando. Bom, pra ter a artrose, ou é uma pessoa de mais idade, ou ela tá esforçando demais esse joelho. Então, ela tem uma obesidade aí. O que eu posso pensar? Eu tenho que fazer ela emagrecer. Se ela tá com sobrepeso. Tenho que fazer ela emagrecer. Senão, ela vai destruir com esses dois joelhos. Ela tem que fazer fisioterapia. Tem que fazer fortalecimento muscular. Mas, primeiro, antes de fortalecer muscular, antes de ir pra uma musculação, por exemplo, coxa, né? O quadríceps tem que tá fortalecido. Antes de ela fazer esse fortalecimento, ela tem que ver se ela tá na posição correta. Porque, às vezes, a gente faz um fortalecimento muscular, só que o que acontece? A gente faz um fortalecimento muscular da musculatura posicionada incorretamente. Então, primeiro, eu faço uma reposição muscular, uma reprogramação muscular. Eu mudo a musculatura, eu direciono ela pro caminho certo. Por isso que a fisioterapia é tão importante. Eu faço a fisioterapia, posiciono melhor a minha postura, e aí eu fortaleço. Pra eu fortalecer esse músculo de acordo com a postura certa, tá? Ó, Dircinha. Meu paciente onde chegou feliz, já perdeu peso. Bom dia. Muito bom, né? Aí que você vê, né? É, cadê os corações, né, Luciane? Isso mesmo, Luciane. Cadê os corações dessa live que eu não tô vendo? Você sabe o que eu vou mudar agora, Luciane? Eu vou mudar, eu vou... De agora em diante, essas lives não vão ficar mais salvas, gente. Eu vou me comprometer com quem se compromete. Quem tá aqui comigo às oito horas vai poder me perguntar. Eu vou responder. Mas se for depois, eu não vou liberar, gente. Eu quero gente comprometida aqui comigo. A auriculoterapia pode ajudar a diminuição do açúcar? Pode. Pode sim. Pode, Rita. Tem um ponto maravilhoso pra doce. Gula por doce, Rita. Esse ponto é fantástico. Já fui cliente profissional e usou semente. Pode usar semente, pode usar agulha, pode usar laser, pode usar eletro. Resultados fantásticos, tá? Resultados fantásticos. Olha lá. Depois de uma investigação, estou pensando que a obesidade da minha cliente é medicamentosa. Olha, tem que investigar um pouquinho mais, viu? Mais? Lirane, para a digestão lenta, principal ponto para a digestão lenta é a vesícula biliar, tá? Então, é... Se magoou, prof, estou aqui todo dia. Não, Cíntia. Estou grudada. Beleza, pode grudar. Não, sabe o que é? É que eu quero mais gente comigo aqui. Eu quero bater 300 todo dia. Não sai do 200. Aí, se a pessoa fica assim... Ah, fica gravada a mesa, amanhã eu assisto. Hoje à tarde eu assisto. Hoje à noite eu assisto. Daí não assiste, entendeu? Porque você tem a confiança que está ali, uma hora você vai assistir. E aí você não assiste. Eu sou comprometidíssima com você. Que amor. Ô, gente. Vocês me dão ânimo, sabe? Não, prof, deixa salvo. Emocionante. Não, prof. Não, prof, deixa salvo. Olha só. Sempre assisto às oito, mas fico tranquila de saber que está salvo. Ó, daí depois não assiste. É, Isabel. É uma tristeza esse negócio, né? Do Covid. Sinto muito, viu, minha querida? Que Deus conforte você, sua família. Porque acho que o maior problema são as pessoas que ficam, né? A Cristiane que trabalha comigo também. O meu sogro dela está internado. 86 anos, se não me engano. Entubado. Então imagina toda a comoção que envolve, né? Na família. Mas o que vai fazer, né? Raquel, não acho legal não termos opção de horário. Raquel, você já está tendo opção de horário. Porque eu já estou abrindo a live todos os dias. Às oito horas da manhã. Eu podia nem fazer a live às oito horas da manhã. Todo dia. Mas eu vou pensar, tá? Então eu vou levar em consideração aí. Não faz isso comigo. Só consigo marcar. Assisto todos os dias. Ah, entendi, bonito. Então tá bom. Queria saber se era importante pra vocês, viu? Bom dia. Qual é o ponto pra psoríase? E qual é a orelha que predomina? Ah, cara, ó. Amo acordar com você. Eu nem tomo café pra estar aqui na aula maravilhosa. Olha aí, ó. A Marta, viu? Só não posso assistir nas quintas. Não, prof, não tira. Ok, meu bem. Ó, a prof, passo maior perrengue para assistir. O trabalho, a patroa proibiu usar fone. Já até chorei de decepção. Se tu não deixar gravado, vou ter um colapso. Tá bom, gente. Que vocês me convenceram. Pronto. Olha só, deixa eu voltar aqui a pergunta da psoríase. Gente, quando... Eu quero lembrar vocês que nós fazemos uma auriculoterapia neurofisiológica. Então ela é diferente, tá? Não é a mesma coisa da auriculoterapia que existe já por aí. Não é a mesma coisa. É uma auriculoterapia neurofisiológica. É diferente. Ela é baseada em neurofisiologia, tá? Neurofisiologia. Ela não usa instrumento pra verificar o ponto. Ela não usa palpador. A gente não usa cinco elementos. A gente é baseada em neurofisiologia. Eu não vou ter um ponto na... Existe um remédio pra psoríase? Vocês entendem? Não existe, tá? Não existe. Não existe um remédio que você possa dizer assim. Ah, eu tenho um remédio que resolva a psoríase pra todo mundo. A mesma coisa a auriculoterapia, gente. A auriculoterapia... Não aguento. Ao mesmo tempo que eu tô falando, eu tô tentando ler. Não tira, prof. Tenho aula nessa hora. Só te vejo no intervalo. Alarmou todo mundo, né? É pra ver se todo mundo tinha interesse. Eu fico aqui falando. Ninguém me dá coração. Eu estou preparando café. De dieta. É isso aí. Ó, mudo o oito em ponto para café com Lirani. Lirani, minha... Sabe por que que tá o oito em ponto? Sabe por que que tá o oito em ponto? Pra vocês lembrarem da hora de tá aqui, viu? Apesar de começar às vezes oito e um, oito e dois. Então, gente, quando... Quando a questão da psoríase, voltando, tá? A questão da psoríase, do vitíligo, de outras doenças, tá? De outras doenças autoimunes. A mesma coisa, tá, gente? A mesma coisa. Eu não tenho um ponto. Eu tenho um tratamento. Prof, desde a semana passada, sem resposta. Ô, meu Deus, Marcos. Ó, já até conheço você, viu? Apesar de nem tá escrito Marcos. É que nem o Luiz, da Cielo. Também já sei que é ele. Marcos, tá lá no grupo de elite. Hoje, ah, eu falei pra você que eu ia pôr segunda-feira e esqueci, né? É, mas eu vou... Então, hoje eu ponho, tá bom? Mas tá no grupo de elite. 50% de desconto, não, né? Mas tem um descontinho lá pros alunos, tá bom? Fica sossegado. É... Assim, ó, gente. Essa questão... Que nem da psoríase e do vitíligo. Existe um e-book da gente sobre doenças autoimunes. Que pros alunos também tá com desconto, viu, Marcos? Mas é um e-book que, na verdade, não é só um e-book. Ele tem lives acompanhando ele e um curso de sono. Por quê? Porque é importante o paciente dormir também. É importante a imunomodulação desse paciente. Então, quando eu tô com o meu sistema imune alterado, eu altero todo o meu sistema, gente. Por isso que é tão importante, é tão importante, tá? É... A gente ter esse equilíbrio, tá? Ó, aprende até a fazer mágica com você. Deixa gravado. Prof, só consigo assistir a noite. Depois do plantão. Beleza. Lirane, quais pontos você indica pro paciente que tem sono constante e não apresenta problemas de tireoide, Elisa. É... O próprio ponto do sono equilibra isso, tá? E o ponto da alegria também. O ponto da alegria. Ele vai estimular. Ó, coração que eu tô falando não é coração de desenho, não. É coração desse aqui, ó. Que você aperta aqui embaixo o coração e aparece aqui na minha tela subindo. Ó, esse coração. Porque aí o Instagram entende que essa live é relevante, é importante e distribui pra mais pessoas. Ou também tem esse aviãozinho aqui onde você convida seus amigos que querem saber mais sobre... sobre auriculoterapia, tá? Que bom, Alba! Ó, aqui tem gente falando que o material chegou, que o material não chegou. Gente, material que não chegou aqui na live eu já disse que eu não tenho como resolver, tá? Eu não tenho como trazer link aqui. Eu não tenho... Vocês têm que entrar em contato com o suporte, tá? Qualquer interferência, qualquer problema que vocês têm vocês têm que falar com o suporte. Ontem... A gente teve aviso, por exemplo, quando não coloca o zero na frente do CEP o correio não vê a cidade e manda pra outras cidades. Então tem gente que o envelope foi parar lá no Piauí e é de São Paulo. Só porque não botou o zero na frente. Então a gente não tem como saber, tá? Vocês têm que entrar em contato com o suporte. Daí ele te dá o código de rastreio e você vai ver. O problema não sou mais eu. É o próprio correio, tá? Marcelo, só dentro da comunidade, gente. Qual ponto... Ó, a mesma coisa, tá, Nisinha? Não existe um ponto para a labirintite, um ponto pra psoria. Existe um todo, um raciocínio por trás. Posso te falar, por exemplo, pra psoríase. O que não pode faltar? Aonde é a psoríase? Na pele. Então não pode faltar o ponto da pele. Mas tem muito mais coisa envolvida aí, tá? Assim como o emocional. A mesma coisa, o vitiligo. Ou qualquer doença que você for pensar. Qualquer doença, qualquer problema que você for pensar. Não existe uma pílula mágica que você tome e melhore tudo. Você tem que ter um raciocínio envolvido, sabe? Você tem que pensar fora da caixa. Você tem que ousar, sabe? E é isso que faz a diferença. Quando você toma uma decisão, por exemplo, você tá rompendo com esse ciclo de ficar achando que existe uma situação que vai resolver tudo. Porque daí você se frustra. Você se frustra por não... Porque não vai resolver. É que nem o paciente chega pra você e diz assim, ah, não teve resposta, não teve resultado. Não perdi peso, por exemplo. Mas há quantos anos ele tá tentando emagrecer? Para pra pensar. Quantos anos você tá tentando emagrecer? E há quantos anos não consegue? Há quantos anos você tá fora do peso? Por isso que é tão importante essa pergunta. Porque a hora que ele chegar pra você, depois de uma semana... Ai, desculpa, gente. Depois de uma semana, uma sessão de auriculoterapia, e você diz assim, ah, não perdi peso. Quantos anos você tá aí tentando perder peso e não consegue? Não anula, não. Um não anula o outro. Porque o ponto do sono, nesse caso, Valéria, eu não tô usando pra pessoa dormir. Eu tô usando pra equilibrar. Ela tá com sono excessivo. Ela tá dormindo durante o dia. E não é todo mundo que coloca o ponto da alegria e fica agitado, sabe? Não é todo mundo. Sempre você vai ter que testar. Ai, vocês são incríveis, viu? Obrigada, Beidelles. Eu acho que é a Fátima, né, Fátima? Maria? Ou não? Tô errada. A prof deixou... A prof deixou todo mundo desesperado. Só pra ver quem tá com ela mesma. É. Só pra ver se vocês estão acordados. Depois da corrida, veio o café com a Lidane. Que ótimo. Bom saber que eu tenho fiéis escudeiros. Quais pontos podemos usar em gestante e em trabalho de parto? Eu acho que ontem me fizeram essa pergunta, hein? Útero é um deles, né? Útero é um deles. Baço, porque ela vai perder sangue. Então eu colocaria baço. Pontos pra dor também. Amo o ponto da alegria. Então, tem muita gente que não tem nenhum efeito colateral com o ponto da alegria, né? Agora, já tem gente que tem efeito colateral com o ponto da alegria. Qual? Ele fica agitado. Ele não consegue dormir. Só que pode ser uma baita coincidência? Pode. Quer ver? Ontem eu fiz algo. Eu falei na live que vocês não ficaram até tarde no celular. E eu descumpri isso. Reconfesso. O que eu fiz? ontem tinha uma live que eu queria muito assistir. Adoro. Tem uma pessoa que eu gosto muito de estar acompanhando. E ela ia fazer a live e eu falei, caramba, às 10 da noite. E eu fiquei assistindo. Aí, quando deu 11 horas, a live acabou. Aí eu fui deitar. Você acha que eu consegui dormir? As crianças já estavam na cama. Deitei e nada. E daí não conseguia dormir. Por quê? Porque a cabeça, gente, não para de pensar. Não foi o ponto da alegria, entendeu? Por que eu estou contando essa história? Para falar para vocês que não é o ponto da alegria somente que vai fazer com que a gente não preste atenção ou não consiga relaxar ou não durma. Porque quando eu estou assistindo algo que nem aqui, vocês estão comigo. Vocês estão juntos. De repente, eu falo algo aqui que mexe com vocês. Eu falo algo que vocês começam a pensar fora da caixa. Que vocês... Nossa, Liliane, não acredito. Você falou exatamente isso. Por exemplo, quer ver? Gente, para de sentir medo de tomar decisões. Vai, enfrenta, monta, por exemplo, teu espaço. Ai, Liliane, não sei. Estou com medo. Ouse, ouse. Porque... Ah, não deu certo. Dá um passo para trás. Fecha tudo. Mas pelo menos você tentou. Só que tenta com todas as tuas forças. Se eu falo isso para você e você começa a pensar Nossa, não é que a Liliane tem razão? Eu posso fazer. Eu tenho um dinheiro para receber. Eu tenho fulano que tem um espaço. Eu tenho uma parte em casa. Eu vou fazer assim. Vou botar essa cor. Você começa a fazer planos. Isso vai liberando em você serotonina, dopamina. Estou estimulando esses neuromônios de vocês. Porque vocês estão pensando realmente em pôr em prática. Ó, penso em mil possibilidades. Como a Priscila está falando aqui. Quando você faz isso quando você começa a pensar junto comigo Nossa, é mesmo. Eu tenho isso. Eu posso fazer assim. Olha que sacada. Olha... Você está aqui, ó. Interagindo comigo. Aí, você não consegue dormir. Porque se essa live é a noite isso vai ficar na tua cabeça remoendo. Se essa live não é a noite é agora de manhã eu vou fazer você pensar nisso o dia inteiro. E você pode até chegar e dizer assim Ah, não. Não posso fazer. Eu não me sinto segura. Aí, você vai usando objeções. E aí, você impede o teu cérebro de pensar na solução. Não ponha objeção para os seus sonhos. Não ponha. Não limite. Abra o leque. Abra. E aí, pensa assim, ó. Toda vez que você tiver algo para decidir você pensa assim Não começa a botar problema. começa a abrir o leque e pensa assim Peraí, eu quero muito. Então, qual a solução? Aonde eu vou achar apoio? Quem vai me ajudar? Como eu vou conseguir? Da onde eu vou arranjar dinheiro para conseguir? Para fazer o AS. Não teve gente que vendeu a máquina de costura dessa turma, da turma 18? Vendeu a máquina de costura. Gente, pensa nisso para entrar na Auriculoterapia de Sucesso. Ela não buscou o problema. Ela não tinha dinheiro para entrar. Mas ela queria. Então, ela pegou e viu O que eu tenho em casa que eu não estou usando? E vendeu. Não teve uma outra que vendeu a aliança de noivado porque acabou o noivado e veio? Falou, não, eu vou entrar com tudo. Você entende que o teu cérebro começa a trabalhar em função de você e não contra você? Porque você não bloqueou. Você não fechou a porta. Você abriu. Você abriu. Você disse assim Não, eu quero muito. Então, me ajuda a achar uma solução. E, gente, isso é para tudo na sua vida. Não estou falando só do AESP. O AESP nem está aberto. Eu estou falando para tudo. Eu estou dando um exemplo para você mensurar. Tudo. Tudo, gente. Você começa a parar para pensar. Para para pensar. Aquilo que você quer muito e que você tem que fazer para inverter, para mudar, para conseguir a solução. para de arranjar problemas ou se limitar. Porque quando você põe o limite, aí que não vai achar. Tá? Aí que não vai achar mesmo. Ó, no interior, onde estou, às vezes, é difícil a internet. Né? Pode até ser. Pode até ser. Mas o que você tem que buscar? Peraí. Eu tenho que buscar alternativas. Ó, André, eu estou vendendo roupas. Por quê, gente? Porque primeiro você faz o que você tem na mão. Deixa eu contar um negócio para vocês que eu acho que eu nunca contei. Eu nunca contei. Não, peraí. Eu acho que eu só vou contar se a gente chegar em 300. Ó, eu estou com 200... Chegou a 258. Agora caiu para 249. Se a gente chegar em 300, eu conto. Mas assim, gente. Quando eu penso, quando eu penso que a gente pode, a gente pode tudo aquilo, tudo o que a gente quiser, a gente consegue. Basta você botar o teu cérebro para trabalhar para você. E isso é neurociência, tá, gente? Não é assim, ah, pensa positivo. Não. Não é questão de pensamento positivo. Ó, 256. 257. Eu conto. Mas você tem que pensar que as dificuldades acontecem para todo mundo. Não para para você aí olhar e dizer assim, ah, mas só acontece comigo. Só eu estou sofrendo. Só eu tenho problema. Não, gente. As dificuldades que você tem, todos temos. Todos temos. Mas vai de você romper com isso. Vai de você dizer, chega. E eu fiz um post, está ali no meu feed, chega, chega. Olha lá, porque eu falei isso numa live agora esses dias. Chega. Ó, precisamos de diploma para atuar com a auriculoterapia? Não. Não precisa de diploma. E essa é uma grande vantagem da auriculoterapia. Você consegue trabalhar com a auriculoterapia de onde você quiser, aonde você quiser. E em vez de você vender roupa, você vai vender saúde. Ó, pensa. Em vez de você vender roupa, você vai vender saúde. Saúde. Você vai sair desse ciclo. Ciclo de pobreza, ciclo de escassez, ciclo de pensar pequeno. Pense grande. Ouse. Sabe? Como que eu vou fazer isso, Lirani? Confia em você. Confia no teu conhecimento. Confia naquilo que você está aprendendo. Naquilo que você está buscando. estudando. Estuda. Estuda para fazer diferente. Para mudar até a maneira de falar. Você se empodera, tá? Você se empodera. Você começa a falar coisas que são reais para o seu paciente. E ele começa a ter essa mudança. Ele começa a ter a mudança internamente, tá? Internamente. Isso, gente, vai fazer toda a diferença na vida de vocês, tá? Amo essa chantagem da prof. Não é a chantagem do canal? Mas não era a chantagem, não. Eu ia tirar mesmo. Era verdade. Estou investindo. Coloquei até meu filho trabalhar com marketing. Olha aí, Vanilda. É isso, entendeu? É ir além. É você começar a perceber que as coisas não vão acontecer. Não vão acontecer assim, do nada, sem esforço, sabe? Não vai acontecer sem você criar essa oportunidade para você, tá? Ó, o Jarderson. Bom dia, Lirane. O evento vai ter ano que vem ou vai ser esse ano mais online? Jarderson. O evento foi adiado. Olha só a decisão, tá, gente? Pensa comigo. O que eu falo, eu faço. Olha aí. O evento vai ser adiado. Por quê? Para mim, ia ser muito mais confortável eu só adiar o evento e dizer, ó, vai ser ano que vem e pronto. Mas não. Eu quero ir além. Porque você, o meu comprometimento com você é algumas pessoas já se comprometeram e garantiram que dia 3 de outubro elas vão estar no evento. e aí eu chego e digo assim, não, vai ser adiado somente? Não. Eu me comprometo com você. Eu vou fazer um evento no dia 3 de outubro. Esse do dia 3 vai ser online porque não está dependendo de mim. Depende de São Paulo e não é só de São Paulo, coitadinha de São Paulo. Depende do Brasil todo, né? Da Covid, na verdade. Não é nem do Brasil. Então, a gente está passando por uma situação difícil e o que eu vou fazer? Eu vou deixar isso acontecer. Ano que vem nós temos o nosso evento presencial e este ano nós vamos fazer um evento online, tá? Online. Quero fazer um evento que seja arrasador. Arrasador. Gente, assim, ó. O paciente contém dinopatia. Me ajuda, prof. Ó. Inflamação, gente. Se você começar a pensar que com auriculoterapia você pode ir além você pode fazer um tratamento para esses pacientes você pode tratar pacientes de graça você pode tratar e cobrar por o seu tratamento você pode mudar a sua vida mudar a vida do seu paciente. Gente, pensa nisso, né? Soninho de bebê ainda não está aberto para o público só para alunos o evento, tá? Primeiro eu vou falar para os alunos e aí depois que a gente se não esgotar as vagas a gente vai abrir para todo mundo, tá? O evento é só para quem já pagou? Irene, não. A gente está para os alunos o link está aberto, tá? Está aberto para a compra. Aí depois eu vou dar um dia eu só vou estipular isso com a equipe nós vamos ter um dia aí fecha esse dia aí sim a gente abre para o público, tá? O evento online vai atingir muito mais pessoas é muito legal Ah, Cida, então eu tenho essa expectativa quer dizer, na verdade eu não tinha, tá? Mas, ó tanto que você vê, ó tanto que eu não estou focada que o evento online ganhe essa proporção que eu nem estou botando ele para venda ainda, né? Faz em Curitiba para mim era bom em Curitiba, hein? A Margarete Prof, fala do Crave do Urucum Ah, acho que não tem uma live que a gente não fale do Crave do Urucum, né? Prof, eu no ao vivo please Alessandra vai ter 10 minutos Alessandra você quer falar comigo ao vivo? É isso? Deixa eu ver aqui se eu consigo te chamar mas é pouquinho tempo vai lá vou te chamar, então te achei aqui não sei se era isso que ela falou qualquer coisa você cancela Prof Oi tudo bem? Eu queria falar com você Prof Ah você mudou minha vida muito Obrigada Alessandra trouxe coisas boas uma nova profissão novos amigos eu só tenho a agradecer eu só queria te agradecer ao vivo Ah, mas não me conta de onde você está falando Alessandra Eu falo de Joinville Ah, pertinho aqui Isso Eu já mandei e aí, conta de onde você me conheceu No Face, prof no Face no YouTube vendo as propagandas entre um vídeo e outro Aham E eu me abonei e fiquei na na Lira Flix ainda sem ser mais familia porque eu moro a sua nova dos vídeos do YouTube Certo E você é minha aluna? Estou Pronto do AS18 Ah, que legal que legal Alessandra E me conta então como é que foi a tua jornada você já tinha feito algum curso de auriculoterapia ou não? Tinha feito mas um bem simples e a minha auriculoterapeuta que eu também fazia me passou muita coisa muita informação mas eu queria mais Certo E eu fui a sua parte foi um curso de sucesso E eu tô tendo ótimos resultados prof Ótimos Você tá trabalhando com a auriculoterapia já? Estou E aí? Como é que tá? Tô tendo ótimos resultados Eu já mandei os relatos também no inbox e lá na comunidade Eu tenho pacientes que tem retiraram a mama por um câncer bem raro e um dos sintomas dos efeitos colaterais da medicação que ela toma é antecipar-se a menopausa E de uma especial pra outra a gente conseguiu amenizar em 80% o fogacho Olha que legal que interessante só com a auriculoneurofisiológica Só com a auriculoneurofisiológica E só tenho pacientes também complicados transplantados oncológicos com ela E a gente tá tendo um ótimo resultado E o que que mudou na sua vida, Alessandra? Muito É assim É gratificante você receber uma mensagem que a pessoa dormiu bem que não está com esses incômodos dos efeitos colaterais de uma medicação que ela não pode retirar É fantástico E a semana passada eu fiquei muito feliz também que eu fiquei a pessoa estava com dor de cabeça e eu sempre escutava você falando os outros ex-alunos falando que é possível a pessoa sair da sessão tem dor Isso Na hora que eu coloquei encéfalo e frontal depois dos outros que eu tinha colocado na hora que eu coloquei o encéfalo e o frontal ela falou assim que eu não tinha falado nada que pontos eu estava usando Ela falou pra mim você colocou algum ponto em relação à minha cabeça porque eu senti uma coisa estranha e a minha estranha não uma coisa diferente e a minha dor passou na hora só de encostar a semente eu só estou trabalhando com semente por enquanto Aham Assim foi assim eu me senti nas nuvens de saber que tirou a dor na hora Uma sessão E é possível É possível Uma sessão Você viu? Uma sessão Que legal Que efeito maravilhoso E você trabalhava com o que antes Alessandra? Eu sou formada em Biologia mas não estava mais atuando na área há muito tempo Aham E agora você montou um consultório ou você está atendendo na casa das pessoas Como é que você está atendendo? Eu vou a domicílio atendo na casa das pessoas Certo E quantos pacientes você já está? Prof eu já tenho mais de 20 Olha isso Você começou agora Você terminou o curso já ou não? Ainda não Tem um mês né? Um mês Um mês e meio É Um mês E assim O mais gostoso é que os meus pacientes são todos indicados Quem faz indica Volta E você está cobrando por eles, Alessandra? Alguns sim Alguns não Certo Como eu ainda tinha terminado o curso eu pensei fiquei insegura de Ah, será que eu posso cobrar o valor de uma consulta normal? Aham Então vou entrar com preço reduzido Mas sexta-feira eu começo a atender o paciente com valor Já a mais A mais Que legal Que legal Você já está recebendo? Você já vive de auriculoterapia? Ainda não? Ainda não Mas está me ajudando muito Ah, já pagaria a parcela do curso? Já 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 comprei o livro do pacolo Já comprei os materiais Já levo O dinheiro da própria auriculo Olha isso Que legal, hein Alessandra? Que legal Fico muito feliz Que bom, hein Então valeu a pena a decisão Muito, prof Muito É a melhor decisão que eu tomei na vida porque realmente foi transformador É A auriculo foi transformador na minha vida quando eu já recebia porque eu tinha fibromialgia E nenhuma medicação prof me passava Tramadol Injeção de corticóide Codeína E com a auriculo Eu não entro mais em crise Olha isso Então eu consigo passar isso para os meus pacientes porque eu vivi isso na pele E nada me causava dor Nenhuma medicação Eu já estava numa depressão muito grande E a auriculo me trouxe para a vida novamente professora Que legal, hein Que bom saber, viu Fico muito feliz muito feliz com a tua história com o resultado que você está passando para frente com a transformação que você está passando para frente Isso é fantástico Alessandra Você vê isso que eu falo de acolher tratar e transformar porque você transforma vidas agora Parabéns Fico muito feliz Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Viu Eterna gratidão Pronto Eu que agradeço você por você acreditar em você mesma por você ousar sabe ousar fazer diferente Me deu assim uma força do acreditar novamente em mim de voltar a estudar que eu sempre gostei Então eu estava muito feliz Que ótimo Que ótimo Fico muito feliz Obrigada por você ter entrado e por você ter compartilhado a tua história Eu quero agora que você volte para me falar assim Lirani estou ganhando estou tendo sucesso profissional estou ousando estou indo mais de 5 mil reais por mês porque é possível Com certeza o resultado de uma sessão você já teve agora eu quero mais não é para me contar não Não Jamais eu já estou em busca assim eu quero fazer ouvir o curso do professor Francisco Sérgio né Estou encantada com a fitopontura que era uma área que adorava vai além aprofunda conclui o teu curso sabe faz tem resultado investe no resultado dos seus pacientes que é o resultado deles é que vai ser a tua mola propulsora tá verdade tá bom verdade verdade demais muito obrigada viu obrigada viu prof um abraço para todos tchau você vê gente é isso que a gente fala né é você acreditar em você é você ousar é você ir além é possível né é possível a gente mudar de vida tá é possível ó a Carme Lúcia me sinto exatamente assim sou S18 e já transformou também a minha vida que ótimo que ótimo e gente é isso que a gente começa a perceber sabe que tem pessoas que usam tudo que está a sua volta ao seu favor de lutar de buscar e tem pessoas que ficam muitas vezes arranjando desculpas então cuida fica em alerta com o que você está fazendo sabe você está arranjando desculpas ou você está ousando sai sai da mesmice tá sai daquilo que está te trazendo tristeza e vai à frente gente eu encerro por aqui hoje ó feliz demais de ter vocês aqui comigo muito obrigada pelo carinho obrigada Alessandra por ter entrado obrigado pessoal esse programa para vocês entrarem ao vivo comigo fica muito mais dinâmico aqui tá bom até mais gente tchau 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 tchau